Música Olá, quarta-feira 27 de novembro, um excelente dia pra você. Polícia prende dois suspeitos de um homicídio, uma tentativa de homicídio que foi registrada nessa semana, no início da semana, aqui em Patos de Minas. Daqui a pouco, mais detalhes sobre essa investigação e você vai ver também. Aprovado na Câmara Municipal de Caldas Novas, projeto de lei para instituir taxa para turistas. Os valores vão ser cobrados por veículos ao entrar na cidade. Novo app do SAMU promete maior facilidade para acionamento. Família relata ter tido fornecimento de água cortado devido a falhas na entrega das contas. Alertas e cuidados quanto às chuvas. Saiba como se proteger de ofertas enganosas, fraudes e golpes nessa Black Friday. Atlético Mineiro luta até o fim, mas sofre derrota para o juventude. Fique com a gente, o 30 Minutos já está no ar. Música As polícias civil e militar prenderam dois suspeitos da tentativa de homicídio registrada na última segunda-feira na divisa dos bairros de Ardinha Esperança e Residencial Monjolo. Entre eles, um homem e um adolescente de 17 anos foram identificados e detidos. A repórter Isabela Sanches tem mais informações. Nesta terça-feira, a Polícia Civil, juntamente com o apoio da Polícia Militar, já conseguiu identificar e também prender dois suspeitos de participarem de uma tentativa de homicídio que aconteceu na segunda-feira no bairro de Ardinha Esperança, aqui em Patos de Minas. E quem nos dará mais informações é o delegado doutor Luiz Mauro. Delegado, conta pra gente, como vocês chegaram a ter esses dois suspeitos? Bem, imediatamente, após sabermos dos fatos, a perícia foi até o local. No dia seguinte, a Polícia Militar continuou as diligências de astreamento, buscando informações. Houve denúncias do 9-0 sobre quem seriam esses autores. A Polícia Militar, ao que tudo indica, estava fazendo esse astreamento. E nós estávamos já monitorando também a vítima, no sentido de verificar se, eventualmente, ela iria sair da situação que se encontrava. Tomamos conhecimento que a vítima foi, então, extubada e já se encontrava consciente e lúcida para poder passar informações. Fomos até a localidade, ao hospital, onde entramos em contato com diversas pessoas, inclusive também com a vítima, que foram repassadas informações que confirmaram as informações. Já tinham sido repassadas pelo 9-0. E, por conta disso, diante da situação da continuidade do procedimento de flagrante, a Polícia Militar, então, prendeu dois dos indivíduos que estariam envolvidos, segundo todo o arcabouço que nós temos até o presente momento, um menor e um maior, e os dois foram conduzidos até a delegacia. Considerando que, além da situação do homicídio, foi encontrado junto com o menor uma certa quantidade de drogas, que ele revelou que estava fazendo a venda dessa droga, com balança de precisão, e, por conta disso, ele também foi apreendido nesse procedimento. E, ainda sobre esse caso, foi nos atualizado que a vítima não corre risco de morte, ela passa bem, e, depois que esse homem e esse adolescente foram detidos, eles foram liberados. De acordo com o delegado, não havia ainda provas suficientes para que eles fossem presos em flagrante. Então, eles foram liberados, mas as investigações desse caso continuam. Agora, vem cá, você gosta de viajar para Caldas Novas? Passar o fim de semana ou as férias com a família, aproveitando as águas termais? Pois saiba que esse passeio vai ficar mais caro, viu? É que foi aprovado pela Câmara Municipal de Caldas Novas ontem um projeto de lei para instituir uma taxa para turistas. Os valores vão ser cobrados por veículos ao entrar na cidade de forma eletrônica. Se o visitante ficar menos de 24 horas, não precisará pagar. E, se ficar mais de um dia, pagará uma única vez. Quanto aos preços, olha só, já está aparecendo aí na tela. O valor para motos, motonetas e similares é de R$ 5,00. Carros de passeio, R$ 36,50. Veículos utilitários, como caminhonete e furgão, R$ 54,50. Vans, micro-ônibus e motorhome, R$ 73,00. Já caminhões, R$ 109,50 e ônibus, R$ 183,00. De acordo com o projeto de lei, essa taxa, que foi nomeada taxa de preservação ambiental, deve contribuir para a fiscalização e preservação da estância hidrotermal de Caldas Novas. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Kleber Marra. E, após a sanção, a prefeitura deverá publicar um decreto que regulamenta a cobrança da taxa em até 90 dias. Está ficando cada vez mais caro viajar, né? Agora, às 11 horas e 35 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. E, na volta, CIS Reúno lança aplicativo que permite conexão direta ao SAMU. Já, já a gente volta. A gente sabe que os cuidados com a saúde devem ser constantes, né? E, na Mais Exames, você encontra tudo o que precisa. Você valoriza a sua saúde e sabe o quanto é importante confiar em quem cuida de você. Na Mais Exames em Patos de Minas, estamos aqui para garantir que você tenha o melhor atendimento. Atendemos não só a cidade, mas toda a região, oferecendo exames médicos, consultas e nossa especialidade, a tomografia. Com tecnologia de ponta e uma equipe dedicada, trazemos diagnósticos precisos para que você se sinta seguro e amparado. Na Mais Exames, cuidamos de cada detalhe, sempre pensando no seu bem-estar. Agende já o seu exame e experimente a confiança de um atendimento humanizado que só a Mais Exames oferece para você. O acesso aos serviços de emergência ficou ainda mais fácil com o Ligue 192 Voip, um aplicativo que permite conexão direta ao SAMU, mesmo em situações em que a linha telefônica está ocupada ou indisponível. O diferencial desse aplicativo é que ele pode ser utilizado por meio da internet, seja pelo Wi-Fi, pelo 3, 4 e 5G. Ao meu lado está o doutor Felipe Bontempo, médico aqui do SAMU. Doutor, esse aplicativo está disponível para qualquer celular, seja ele com aplicativo do meio de Android e também iOS. Sim, certo. Esse aplicativo foi desenvolvido para ver se facilita o nosso processo de atendimento aqui. Ele está disponível em Android, Voip, todos os aplicativos padrões. Ele é para chamadas, para a gente conseguir chamar para as ocorrências aqui. Quando a gente não tem telefonia, quando o Wi-Fi está disponível, ele só precisa de Wi-Fi. Por exemplo, em algumas regiões que caiam, ou a Vivo, ou a Tim, aí dá para chamar pelo aplicativo. Ele consegue mostrar a localização de onde o solicitante está e consegue agilizar o nosso processo. Doutor, e ele é totalmente de tático, ele é fácil de baixar e a partir de então, a pessoa baixa, ele faz o acionamento. Qual é o passo a passo? Ele conversa já diretamente com um atendente do SAMU, é repassado para o médico. A localização chega a ser mais precisa? Isso, isso. Muitas das vezes a gente perde tempo nessa localização. O paciente tenta informar onde que está, como é que está. E no aplicativo a gente já consegue ir precisamente no local que ele já está. Então, assim, a pessoa não precisa de perder tanto tempo informando o endereço em uma situação de urgência e emergência. Pode ser crucial, talvez, para a vida do paciente. Então, esse aplicativo pode salvar muito tempo aí. Bom, como eu disse, esse aplicativo funciona por meio da internet, Wi-Fi, 3, 4 e 5G. Doutor, para a gente poder frisar, esse aplicativo, ele está disponível para 33 municípios. Patos de Minas e mais 32. Isso, isso. São todos os municípios que o consórcio opera, o CIS Reúno. E ele está disponível também, como você disse, em Apple Store, na Google Play, em todos os outros sites que a gente pode baixar os aplicativos. E tudo de forma gratuita? E tudo de forma gratuita. É o 92 VoIP o nome do aplicativo. Então, é uma forma mais fácil, mais prática, de você poder acionar o serviço do SAMU também. E vale lembrar, doutor, que a linha 192 também segue à sua disposição. Bacana, né? Agora, olha só essa história. Uma família de Patos de Minas passou por momentos complicados, após o fornecimento de água ser cortado pela Copasa. O serviço foi interrompido na segunda-feira e só voltou ontem, por volta de quatro e meia da tarde. A dona de casa relata que o problema se deu devido a falhas na entrega das contas e pela falta de aviso prévio, falta de aviso prévio por parte da Copasa. Vamos acompanhar essa reportagem. Uma família em Patos de Minas enfrentou momentos de sofrimento, após ter o fornecimento de água cortado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. O serviço foi interrompido na última segunda-feira e só foi restabelecido na tarde desta terça-feira, por volta das quatro e trinta da tarde. A minha água foi cortada, meus salões estavam pagados de outubro e de novembro. Mas, porém, a de setembro não tinha vindo a conta. Depois que a minha vizinha me mostrou, a conta de setembro estava no mês de outubro, num quadrinho onde ninguém via. Depois que eu percebi que estava a conta de setembro lá, meu marido foi até a Copasa, pegou outra via e pagou. Foi cortada ontem, umas duas horas da tarde, e às quatro e meia hoje as vêm religou. A consumidora alega que não houve aviso prévio sobre o corte e que a confusão com a entrega das contas dificultou o pagamento. Eu perguntei, eu falei, uai, a conta de setembro não vai chegar, não? Eles disseram assim, conta sempre chega. Mas eu não notei que a conta estava no mês de outubro, porque eu nunca vi falar isso. Eles têm que trazer o talão no mês de setembro, né? Não misturar com a conta de outubro, não. Dona Odete, avó de uma criança de apenas um ano, relatou a dificuldade enfrentada durante o período sem água. Foi muito difícil para suportar até quatro e meia a água chegar, né? Aliás, eles vêm religar a água. A falta de aviso prévio e o erro na entrega das contas geraram revolta. Como que eu ia adivinhar que a conta de setembro estava misturada de outubro? Eu não ia adivinhar, sabe? Então, eu acho que foi um descaso muito grande da Copasa. Então, isso tem que mudar. Eles têm que mandar no dia certo, porque eu não atraso. Todo dia, dois ou três ou quatro, eu pago a minha água certinha. Eu nunca corto água na minha casa, foi a primeira vez. Nossa produção entrou em contato com a Copasa, mas até o momento a gente não teve resposta. Na volta do bloco, bombeiros dão dicas para enfrentar período chuvoso. E como fica o tempo para os próximos dias na nossa região? Já estamos de volta e olha, a Mais Implantes está com condições especiais, viu? Ainda dá tempo de deixar o sorriso mais bonito para esse fim de ano. Olá, eu sou o Dr. Vitor Hugo aqui da Mais Implantes. E hoje eu quero mostrar para você o nosso centro cirúrgico. Você sabia que a Mais Implantes possui um centro cirúrgico completo e é a única de fatos de Minas em região? Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho desse nosso centro cirúrgico. Aqui é a nossa sala pré-cirúrgica. Uma sala VIP. Onde o paciente irá aguardar o início do seu procedimento. E por essa porta entrará a equipe multidisciplinar. O médico anestesista, o cirurgião dentista especialista em implantes dentários, a enfermeira e a auxiliar cirúrgica, onde farão a sua paramentação para o procedimento. Após o término do procedimento, o paciente será dirigido até uma sala de espera, onde receberá as orientações para o pós-operatório junto com o seu acompanhante, podendo assim ir para a sua casa e ter uma recuperação extremamente tranquila. E aí, vai deixar o medo ainda impedir você de sorrir e ser feliz? Agente já a sua avaliação e venha para Mais Implantes, a clínica mais indicada de fatos de Minas e região. O Corpo de Bombeiros alerta para as fortes chuvas que estão previstas para os próximos dias e dá dicas de prevenção em situação de movimentação de massas e alagamentos. O intenso período de chuvas causa possibilidade de alagamentos. Em Patos de Minas, o Corpo de Bombeiros se instala em pontos específicos para poder ajudar a população nesse sentido. Recentemente, nós tivemos o caso de uma pessoa que morreu em Uberlândia em razão de um alagamento. Porém, a situação de Uberlândia é diferente das situações que acontecem em Patos de Minas e os alagamentos. O capitão Cavalcante explica melhor o que deve ser feito em caso de estar na rua durante um alagamento. Principalmente em volta da Lagoa Grande e atrás do shopping de Patos de Minas. Então, algumas ações estão sendo desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros. Quando há um grande volume de chuva, nós lançamos nossas equipes nesses pontos críticos para estar acompanhando ali a questão do alagamento. Não deixar nenhum veículo adentrar quando estiver muito alagado. São dicas também, né? O pessoal evitar os pontos de alagamento. Choveu demais, passou, você viu que está alagado, não insista em passar com o seu veículo porque ele pode estar aspirando água, parar no meio do alagamento, aí vai dar trabalho para a gente tirar e pode colocar a sua vida em risco. Agora, em Patos de Minas, nos pontos de alagamento de Patos, a gente pede a pessoa para não sair do veículo. Deixa que o Corpo de Bombeiros vá até a pessoa e retira ela do veículo. Por que que acontece? Vias públicas têm bueiros. Quando há o alagamento, a tampa do bueiro pode estar se soltando e abrir o vão ali para a pessoa. Então, se a pessoa sair, como já aconteceu até morte em BH, dessa forma, a pessoa sai do carro, começa a caminhar e é sugada pelo bueiro. Conforme previsão, um período de fortes chuvas se aproxima e o Corpo de Bombeiros chama a atenção para a prevenção. Prevenção, por exemplo, relacionada a momentos de movimentação de massas, que podem ser, por exemplo, desabamento de encostas e também a prevenção relacionada à limpeza de calhas e a prevenção em suas casas para que problemas maiores não aconteçam em relação às chuvas. Agora é a hora da prevenção. Todos temos que fazer a prevenção em nossas casas e na vizinhança. Então, locais onde tem áreas de risco, o solo absorve a água da chuva, mas chega um momento que ele vai ficar saturado. Então, é aí que há o risco. Então, quando tiver grande volume de chuva, atentar para trincas no solo. Se tiver talude, encosta, se você morar perto desses locais, saia da sua casa se estiver chovendo muito. Vá para um local seguro. E qualquer ocorrência de trinque em casas, alagamentos, né? Porque muitas casas têm um nível mais baixo do que da rua. Então, com grande volume de chuvas, a água acaba entrando e alagando a residência. Caso de alagamento, ligue 193. Se der para sair da residência, saia da sua residência e vai para um local seguro. Se você mora em costa, que não tenha mura de arrimo concretado, com concreto armado, qualquer volume de chuva a mais, saia da sua residência, vai para um local seguro. Espere passar aquele volume pesado de chuva para depois retornar à sua residência. Em caso de qualquer avaria na sua residência, pode estar discando 193 ou 199 ao telefone da Defesa Civil aqui de Patos. A gente vai estar deslocando as equipes, tanto o Corpo de Bombeiros como a Defesa Civil, para estar fazendo a perícia aí do imóvel para ver se há risco de desabamento ou não. É, a gente está falando de chuva, mas de olho aqui na previsão do tempo, não vai ter chuva para os próximos dias, viu? Vai ser calor e calor intenso nas cidades do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Dá só uma olhada. Previsão do tempo. A chuva deu trégua devido à atuação de uma massa de ar extremamente seca. Por conta disso, a umidade relativa do ar cai e chega a 40% em média na região nesta quarta-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. E as temperaturas sobem. Em Patos de Minas, chega a 31 graus hoje e amanhã. 32 graus de máximo em Presidente Onegário, João Pinheiro e Lagoa Grande nesta quarta e quinta. Amanhã, em Lagamar, mais calor. A temperatura chega a 33 graus. E em Cruzeiro da Fortaleza, varia de 18 a 31. A seguir, com a Black Friday se aproximando, é válido se atentar para não ser vítima de golpes. E Galo perde para o Juventude no último jogo antes da final da Libertadores. Agora, 11 horas e 53 minutos. É quarta-feira e às 18 horas você já sabe, né? Ludmila Bahia tem encontro marcado com você aqui na NTV. Oi, gente linda. Tudo bem? Como curtir as festas de fim de ano sem ficar no vermelho? Mas se você já está endividado e com contas só acumulando, não se desespere. Vamos falar no Espaço Feminino desta quarta como se livrar desse caos. E mais, como ajudar projetos e fundos sociais na nossa cidade sem pagar nada mais. Basta destinar parte do valor devido no imposto de renda e indicar que o recurso fique na cidade. E assim, colaborar com projetos sociais que conhecemos. Essa prática já existe, a destinação aumentou, mas muito ainda vai direto para a União. Nosso programa, anota aí, nesta quarta ao vivo, às 18 horas. Veja pelo canal 8.1, pelo site, app gratuito da NTV e redes sociais. A Black Friday acontece na última sexta-feira de novembro. Neste ano, será no dia 29. Sexta agora já, né? Então, saiba como se proteger de ofertas enganosas, fraudes e até golpes. A Black Friday marca o início da temporada de compras de fim de ano. E lojas e prestadores de serviços dos mais variados ramos, com estabelecimentos físicos ou online, atraem clientes com descontos consideráveis. Mas é importante ficar atento para não cair em propagandas enganosas e ter prejuízos ao invés de aproveitar descontos. Black Friday, Natal, as pessoas vão para o mercado consumidor. E é muito importante que o consumidor tenha alguns cuidados, principalmente desconfiar de produtos com ofertas mirabolantes, aquelas que são fora do mercado, valores muito baixos. Por exemplo, uma televisão de mil reais está sendo ofertada por 300, 400. Tome cuidado você, consumidor, para que você não caia em uma fraude, porque esses valores, infelizmente, não são aplicáveis. Nas compras online, há atenção redobrada. A indicação é que o consumidor dê preferência ao pagamento pelo cartão de crédito ou outros meios seguros e que confira sempre se o site é confiável. Confirmar se o site é confiável. Muitas das vezes há muitos sites na internet que não são confiáveis uma vez que você clica em certos links, você pode estar fornecendo dados e aí o prejuízo está feito para o consumidor. Então é importante que ele se identifique pelo PROCON, se identifique pelos sites de reclamação, se o site é válido, se tem reclamações de outros consumidores também. Tomear cuidado com compras pelas redes sociais. Outro ponto de suma importância de nós colocarmos é em relação ao pagamento. Muitas das vezes as compras feitas com dinheiro à vista ou pelo Pix pode ser que não tenha como fazer o reembolso. Então dêem preferência por pagamentos via cartão de crédito ou por plataformas que sejam seguras. Caso o consumidor perceba após a compra que o produto está com defeito, a loja deve fazer a troca. Além disso, em alguns casos o cliente tem o direito ao arrependimento previsto no Código do Consumidor Brasileiro. Não é válido. Se o produto está com defeito, com algum vício, a loja tem que fazer a troca. Compras feitas fora do estabelecimento comercial, pelo telefone, pela internet, que hoje em dia é muito comum, o consumidor tem direito de sete dias a partir da compra para fazer o cancelamento. Com isso, entra em contato com o pessoal e pega o reembolso do valor. Em casos de fraudes e golpes, é importante que o consumidor documente todas as informações da compra para garantir seus direitos. É muito importante, quando ficar configurado a fraude, o golpe, que o consumidor possa documentar. Faça prints, documente, guarde seu cuponzinho fiscal, guarde sua nota fiscal. Porque se porventura acontecer um caso de fraude, um caso de golpe, levar esses documentos até o PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor, vem como o Poder Judiciário, para que possa valer o seu direito. Agora, o Atlético Mineiro volta a sua atenção para o grande jogo da temporada, a final da Copa Libertadores da América, no próximo sábado, contra o Botafogo. A decisão acontecerá no Estádio Monumental, em Buenos Aires, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Já o Juventude, que respirou aliviado com a vitória e a permanência na Série A, volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, quando enfrentará o São Paulo, no Morumbi. E assim a gente termina o 30 Minutos desta quarta-feira. Agradeço, como sempre, a sua audiência, a sua companhia, o seu carinho. E amanhã, às 11h30, a gente se encontra novamente aqui na telinha da NTV.